E a tua mãe, ela era boazinha para ti? Ela via muita cerveja, mas fazia um bom puré. Bom, onde está o teu pai? Aqui. Ouve, eu agora vou levar-te para um sítio bonito com outras crianças como tu. Sem pai nem mãe. Apresento-vos o vosso novo colega, Icaro. Prefere que o tratemos por curjete. Parece mais uma batata com essa cabeça. Simão, já chega. Quero voltar para casa, para a minha mãe. Isso é impossível, curjete. Ela partiu, a tua mãe está no céu. Ei, larga isso! Luta! Luta! Uau, mesmo poderoso, curjete! Somos todos iguais. Já não há ninguém para nos amar. Levantamo-nos, lavamo-nos. O professor Paulo conta-nos a história das pessoas que existiram antes de nós. Luta! 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 Ei, ô caloura, porquê que estás aqui? És tu o chefe, é isso? Sim, é isso. Já te posto tudo. Tenho uma coisa para ti. Essa menina de quem falaste, como é que ela é? É fixe. Tu estás apaixonado? Não sejas porvo. Ah, mas é claro, meu. Vê-se a milhas que estás apaixonado pela Camila. A Camila tem que passar o fim de semana comigo. Eu não te vou deixar ir embora. Vamos, minha pequenina. Vamos voltar para casa. Se não me levassem para lá, nunca te teria conhecido. Vamos ficar juntos a vida toda. Vamos! Atenção! Então, Super Corjeto, quais são os teus poderes? Fazes os legumes crescer depressa? E tu? Estás vestido de quê? De Palerma.